Se você gostou desse vídeo, meu brother, minha brother, você pode dar o like aqui, se inscrever pra ajudar a gente na meta de um milhão de inscritos, isso vai fazer muita diferença, velho, e essas minas aí quebraram tudo, ajuda você a nós quebrar tudo também com conteúdo diário. Se você ainda não conhece o meu trabalho, cola aqui embaixo que tem um monte de link pra você acompanhar, vou ficar feliz demais se você puder, e é isso, aquela filosofia aí pra quem gosta de dar aquela filosofada é a seguinte, Em batalha de marido-mulher, não se mete a colher, satisfação é nós que tá quebrada, vamos que vamos. O que eu faço nível é porque eu me aproximo do underground, é, do underground onde você não conheceu, do underground é o prato que você nunca comeu, e hoje você perdeu pro guerreiro do coliseu, tô a dois meses sem colar e meu nível é mais alto que o seu. É, ele é o jogador de série A, o nível é mais alto que o meu, mas ele só veio a falar, isso aí é mimimi, isso é muito blá blá blá, que no primeiro do ranking eu nem consigo te enxergar. É verdade, eu não deixo pra depois, mas quem foi o primeiro do ranking em 2022, por isso meu nível é de seleção, fiquei primeiro no seu estado, cê fez só sua obrigação. Porque pelo que eu entendi, isso daqui é Style Fee, eu abalo sua estrutura, você não é um emissão interessante, você pode ser até relevante, você é um anjo caído, eu tornei agora o seu inferno de Kant. Sua casa já corre, porque todos os emissos que entram no inferno de Kant, nunca mais saem. Eu sou o Kant, cê era um anjo caído, toma meu braço, pra que cê se levante. Mas você cai, você é inferno de Kant ou inferno de Dante? Hoje esse devil may cry, mas por isso aqui não faz sentido, eu tomo freestyle e eu sou diferente, entro que o inferno bato você e ainda rouba o seu tridente. Não enlouqueça, foi roubar meu tridente, do nada eu parei com ele na sua cabeça. Ei, sabe muito bem meu mano que eu já vou falar, vou roubar meu tridente, tridente é o nome do patrocínio da Linear. O tridente tem bom hálito, eu trago bom hábito quando eu faço rima, porque eu faço isso de uma forma boa, porque eu tenho disciplina. Porque você não faz freestyle, eu domino todo esse universo, você traz o tridente, você fica com o bomba, fica com o bomba, um verso. E com fracasso eu converso, cê tá vendo meu mano, cê não tá pensando, você tá disperso. O Kant quando faz a rima, ele tem mau hálito, eu tô matando outro MC fracassado, eu tenho mau hábito. Não é só trap, mas respeito o Kaiçara, grafite na parede, cê faz a sua parte, pega todo meu sangue no muro, eu faço a arte. Tá suave, fruta, e eu te mostro a rima boa, eu provo que em bumpepe meu nome não é à toa. Até porque meu mano, você se f***, estrela solitária, você tá morto e nem percebeu. Eu tô morto e nem percebi, mas eu vou além, se eu tô morto e cê me vê, você tá morto também. Ou seja, você tá morto também. Agora eu me apresento, o menino negro, o sexto sentido. O sexto sentido, você arrumou trenta, senti seis beats e toque a sétima trompeta. Você não entendeu que agora cê vai pra lona, não só tava maravilha no bumpepe, eu sou a nona. E eu sou muito mais que a besta, hoje na batalha da noite e nem é sexta. É sétima trombeta, você é sujeito homem a sétima trombeta, o primeiro microfone. E é montário, primeiro microfone, péssimo usuário. Até porque cê sabe que o papo é lógico, tá com o primeiro microfone e cê morreu, só manda o próximo. Quer dizer que eu sou um péssimo usuário? Feliz que eu sou artista e não sou funcionário. É desse jeito, por isso eu faço a minha sessão. Lembra até do Chamuel, ninguém precisa de patrão. Ninguém precisa de patrão. E hoje em dia ninguém precisa de padrão. Mas tá suave que eu te mato na rima. Rap não é trabalho, mas com rap nós abre firma. Faz barulho, Batalha da Norte! Eu sei que você é a la visa, só que eu não tô entendendo, cê não merece a vaga. Aqui na frente da KM a vovó te pisa, você é só tempestade em copo d'água. Não, 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 por isso cê passa mal, é isso que cê não entende aqui no instrumental. Falei pisa, não pisa, mando proceder que eu sou mais L e tenho mais caminhada que você. Será? Eu acho que cê tá panguando, então cê caminha muito, eu já tenho 14 anos. Será que cê tem uma caminhada que é igual? Tem três estadual? Cê tem um nacional? Eu não tenho nacional. Eu não tenho nacional, eu não tenho nacional Tem a batalha da MC da secolô e levou um pau Então não adianta, cê sabe que eu só sentei Naquela que você pisou e fui eu que ganhei Tá bom, mas eu também já ganhei Mas não vou citar aqui as batalhas que eu nem pisei Por que que eu te bato? Na rima eu tô no rastro, esquece meu nacional Eu vim ganhar hoje a lei caço Vim ganhar a lei caço, mas ela tá afoito Cê tem 14 anos de rap e eu tenho 18 Mas é porque cê não tá preparada É porque eu não tinha mídia, então eu não era valorizada E aqui eu vou te matar, você falou várias paradas mesmo É do paraíso, mas cê tá afoito Rima pra desgraça, essa ponte é graça O campo do Jota, eu vou enterrar a praça hoje Ele vai me enterrar na praça 8 E a praça 8 é perto da minha goma Porque eu sou a resistência viva Uma lenda viva ao lado dos mamonas, porra É por isso que agora eu levo a sério Quando eu morrer, eu vou ter critério Vai tá os mamonas, vai tá o JP E o Rafa Moreira, você e outro cemitério Eu sei que você é um dos melhores no Brasil Que você arranca a rima falando o que sente Mas você arranca o grito falando de elogio Irmão, eu tô fazendo história nessa praça E é por isso, nego, o Kinect é verdadeira O Jota, morto, com o Mamonas Assinas E o Barreto Vivo junto com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira Tá bom, mas acho que pode até concorrer pra ele Eu não me emprestou um pente fino, meu mano Cê sabe, eu sou o Johnny MC Que mané é pente fino Se você tiver memico piorudo Depois eu vou te dar moral, eu vou comprar um escabinho É o escabinho, meu mano Tá ligado que o nóis sabe? Se o escabinho não der certo, aí sim Eu te dou um pente fino e um vinagre É, demorão Faço a sessão Me dá o escabinho Um pente fino e um vinagre Mas nunca a tua opinião Quando eu faço, não Quando eu faço frio Tô acabando contigo Já que tua opinião é tão boa Então guarda pra ti Ou pros teus amigos Só que isso aqui é uma batalha Mas pelo visto você não sabe que é isso, não E se você não sabe que é uma batalha Uma batalha são dois MC Numa troca de opinião E se você não quer escutar minha opinião, meu mano Se tu não quer escutar meu trabalho Você pega um fone de ouvido, volta pra sua casa Se tu quiser voltar pra casa, vai pra casa Eu vou fazendo assim Acabo contigo, eu estraçalho Acabo no fim Até porque cê falou de uma batalha de MC Cê tá pagando de louco Ah, entendi É a batalha de MC Tô vendo que um tá aqui Mas me diz, cadê o outro? Caraca, meu mano Ela só que ridículo O outro MC tá na sua frente Só pra você saber Tem mais de dois no título Isso é pra você saber que é comum Esse aqui é o MC Que tá todo mundo vendo Mas aqui no forte ele não tem nenhum Não, não Sabe que eu trago a poesia No forte eu tenho um Se tu acompanhasse o movimento Eu saberia Você falou que tem dois mil título Mas eu explico pra tu Eu não tô vendo as tuas folhinhas Só se os dois mil estão dentro do teu Você devia ter um beat lá também Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Acabei com o Mano e o Johnny Então manda, viu, Fael Vem com a tropa do Leléu 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 Ah, vem aqui pegar um presente pra você No saco do Papai Noel Pensa de ser esgrudo, meu mano Sou inteligente Você não tem rima E o Fael não tem dente Cala a boca, não foi inteligente Tá tacando o Fael O espaço do oponente na tua frente Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Porque tu tá subindo em cima do Fael Como se fosse até na torre da Rapunzel Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Então vai... Para de falar da Rapunzel Porque ela tem menos cabelo que você O bagulho é muito doido, meu mano Já falei Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Olha, para a cara do moleque Ele dá o anel Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu Não venham precipitando por isso Passam, não venham prestando na final Mas apoia o Xavuel Vem com a tropa do Leléu Acabo contigo no dia inteiro Ok, a fita Tá ligado que minha rima é de primeira É o Megalatum Pra mim é o Massadinho Vou matar esse piste Alimentar a família inteira Alô, a barra de graça Meu mano, que emocionamento clima Realmente é um negau ou adente Porque é o que eu tenho de dente E você não tem de rima E aí Esse aqui é freestyling e você sabe como é que é O santo não é na rua nenhuma Terima é época do Neymar e do Perê E aí, minha verdadeira E você é uma vez que o Orochi parou de rimar e encerrou a carreira Eu sou cruel, você acaba sem envenenar o Samuel Não podemos ver, vamos envenenar os outros valores Vimos sim Vimos sim Vimos hein Conhecido como MC Ninguém MC Ninguém Vem! Eu venho e faço show, não foi legal, tá com inveja do meu pô Esse é o Pelé, pra fazer dele foi, quando saiu descobriu que ele quer um pô Parem sopornos, vou fazendo a minha rima na cabeça igual pô Muito legal, meia hora de aventura, acha que tá em casa, essa aqui é a sua postura Você vai ficar na sepultura eterna, fala isso em São Gonçalo, que nós quebra só duas pernas Mata em garulhos, caralhos, quero que os senhores tenham garulhos E aí, segura a lomba, não quer ser o seu verdadeiro, manda na cidade do meu pô Chuta o seu cumpro no Rio de Janeiro E aí, segura a lomba e chuta Mas você sabe que meus princípios é o mesmo morro E é por isso que há cinco anos eu me enxergo como artista Você disse que está rei do drop? Você é rei do drop? Você não é MC, é estilista Pô, 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 pô Pô, 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 pô Da minha frente agora, eu não espero um drop novo Porque as minhas roupas nem são da moda Mas vira da moda quando eu visto Por isso eu comemoro o que eu conquisto E todo o dinheiro que eu pego eu não gasto Na minha família eu me invisto É, e na minha família eu também invisto Consequentemente, com cada centavo que automaticamente conquisto Vai entender da parada que eu faço Sabe por que você vai perder a linha? É, claro que eu sou estilista É você que foi o plomo, a camisa da minha É porque vocês... Pô, 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 pô Tá ligado, pução? Eu sei que você honrou o legado do Ninja Turtle Que é eu, você, do Freio e Barreto Só que agora eu não tô Se não estou, que eu faço muito bom, nego Eu te ensinei, na verdade, nego Sabe que você é moleque Antes eu não era estilista Onde todo mundo quer ser humano Com medo, moleque Todo mundo quer ser humano com dread Cidade de fogo Com cabelo doido Que bagulho louco Hoje eu tô no jogo Almejou no lixo, não Almejou no topo Eu faço de novo Usei sua camisa E é por isso que agora a rima dispara Naquela vez eu usei a cara do cara que eu amo Agora que ganha de você, tô usando minha cara Olha só Eu sou feliz Yeah, come on Come on Yeah, você fica de Você fica de canto É isso aí Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Só que calma, eu vi você crescer, por isso que hoje, irmão, não intercalo Mas assumi pra plateia que eu sempre fui uma no underground que te bate nas ruas de São Paulo É só aí você decorou no caito, é por isso que agora, mano, eu já tô feito Cê me fica, não reproduz luz, e só reproduziu luz no teatro do caito Eu tava usando a sua camiseta, é por isso que a irmã repara Quando você vir, você fala muito obrigado, irmão, mas quando chega na batalha, você joga na minha cara Ganha, 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 em mais em 3, 2, 1, viva! Não, eu não jogo na sua cara, foi pra fazer essa rima, cê não faz a linha E só pra dizer que você ganhou com a energia minha Eu também tava passando ela, só que calma, nego, que eu já rima agora aqui Cê decora, se eu não decorava pra pôr você quando eu te ganhava Imagina agora que eu tô montando, eu vou decorar agora Falando é na cunada Eu tô do sino mesmo Te mato na quebrada Você vai provado pra pôr veneno c...zão Você é a prova, o que você faz eu também faço É por isso que eu falo pra ti Amanhã eu vou passar a festa com a sua camiseta A diferença é o colar de MVP E aí quebrada, muito boa noite Se você é MC, beleza Mas se você não é MC, imagina um MC que você não queria rimar contra Com certeza dá pra imaginar, né Só de você saber, de você olhar aí, você já tem uma noção E meu, hoje a gente separou esse conteúdo pra vocês Os MCs que ninguém queria rimar contra Eu tenho alguns MCs que eu respeito Que se eu tiver na batalha e ouvir o nome deles Eu já respeito mais, já piso fogo Com certeza isso existe muito por aí Então muito obrigado pela presença de vocês Já deixou o like aqui? Muito obrigado, se sim, se não, ainda dá tempo